A resolução que prevê a criação de uma comissão de representação para acompanhar as estratégias de implementação e execução do Plano Diretor foi publicada no Diário Oficial da Câmara do Rio desta segunda-feira. A lei complementar foi sancionada pelo prefeito no dia 16 de janeiro. A medida tem como base a relevância para a cidade do Rio a adequação do Plano Diretor, aprovado pelos vereadores numa sessão que terminou na madrugada do dia 12 de dezembro e sancionado pelo prefeito em janeiro. A lei complementar estabelece diretrizes para o ordenamento e desenvolvimento urbano sustentável do município pelos próximos 10 anos. Foram 34 audiências públicas em diversas regiões da cidade. Mais de mil contribuições populares recebidas via internet também foram analisadas pelos vereadores nos últimos dois anos. O texto estabelece diretrizes para o uso e ocupação do solo, regras de zoneamento, índices urbanísticos e áreas de especial interesse social articuladas com áreas econômico-financeiras e administrativas. Segundo a resolução publicada hoje, 14 vereadores compõem a Comissão de Representação para acompanhar as estratégias de implementação e execução da Lei Complementar 270 de 2024. Ainda falando sobre o Plano Diretor, 77 dispositivos aprovados pelos vereadores foram vetados pelo prefeito. Agora o Poder Legislativo volta a analisá-los. Os vetos podem ser rejeitados com aprovação da maioria absoluta dos membros da Casa, ou seja, 26 votos. Caso isso aconteça, o trecho anteriormente vetado será validado.